E aí galera, aqui quem fala é o RZ e estamos aqui de volta com mais um vídeo, dessa vez partidas online aqui no Mortal Kombat XL, o beta para o PC. Então lembrando das redes sociais do canal, Facebook, Twitter e Instagram aparecem na tela para vocês e tem link na descrição do vídeo. Também lembrando do padrinho do canal para quem quiser ajudar, quem quiser investir, seja bem-vindo, se inscreve se não é inscrito e joinha maroto, blá blá blá. Vamos embora para a porrada, lembrando que eu vou cortar algumas coisas para ficar só a nata, para ficar só as lutas. E também lembrando que eu não estou narrando, estou jogando na medida que falo com vocês, tá bom? Então vamos embora, partidas online mais uma vez aqui no Mortal Kombat XL. Eu vou aproveitar aqui esse vídeo para mostrar personagens que a gente já conhece, mas com roupas aqui diferentes. Então eu vou colocar esse queijo de cosplay de Sub-Zero e vou ficar trocando aí para a gente ver as novas roupas aí dos personagens que já tinham antes no MKX. Tá bom? Então vamos começar aí contra o The Friendly Duck e o seu Cyber Smoke. Eu ia falar Cyber Sub-Zero, mas é... Quer dizer, Cyber Sub-Zero, Cyber Smoke. Não, acho que é só Smoke mesmo o nome da variação, né? Acho que é. Smoke, é, Smoke LK, não sei o que lá. Eita, esse cara sabe dos Paranauê, hein? Já estou percebendo. Já estou percebendo que os Paranauê, ele sabe. Mas eu também sei. Comecei. Comecei. Ah, deu um problema, velho. Quando você vê o ping descendo, é porque... Descendo não, o ping aumentando, acima de 150, aí começa um lagzinho, tá ligado? Beleza. Opa. Breaker. Eita. Calma. Ele errou ali, eu acho. Agora acertou a corrente. Vou chamar de corrente, mas sei lá, é uma córra dele. Porque é corrente do Scorpion, mas enfim. Toma. Toma. Overhead. Quase. Já era. Eita por cento e terminamos a primeira partida aqui do vídeo de cosplay de Sub-Zero com a Cassie Cage. Vamos continuar aqui com a Cassie. Contra a Milena do Richard de 122. Começou com o Golpe Overhead. Que chatice. É a faminta, né? Toma. Toma. Droga. Agora sim. Tiro. Porrada e bomba. Aí. Toma, beleza? Vamos lá, vamos lá. Aê, garoto. Primeiro round é nosso. Vamos lá. Eita, usou barra na hora certa. Não conseguiu terminar o combo. Nem eu. Isso. Deu o breaker, belo breaker. Calma, vamos lá. Ó o tiro. Isso. Quase que dava mais um. Não deu. Passei direto. E já era. Conseguimos mais uma partida. Já vimos a de Cassie. Agora vamos ver a roupa nova do Taqueda. Toma. Toma de novo. Opa, teve que usar barra, hein? Calma. Mais uma vez. Droga. E aí conseguimos o primeiro round, bem tranquilamente. Dessa vez contra o Mokap e o seu implacável Jason. Opa, calma. Amigo, amigo. Droga, meu irmão. Errei. Faz tempo que eu não jogo com o Taqueda, velho. Que merda. Aí. Toma. E já era. Conseguimos vencer. Vamos tentar fazer uns combos melhores agora, né? Vamos lá. Ó, que droga. Aí. Toma. Beleza. Aê, garoto. Conseguimos. Uma vitória bem... Até que foi bonita agora, hein? Gostei, gostei. Vamos lá. Round 2. Fight. Droga. Aê. E... Toma na cara. Já era. Conseguimos agora sim. Foi Flawless Victory, eu acho. Acho que foi, hein? Que delícia de vitória. Vamos dar uma olhada agora nessa roupa aqui do Kunjin. É a roupa chamada Atirador, se eu não me engano. Contra o Alien aí do Mokap também. Acho que é Mokap o nome dele, né? É, exatamente. Vamos lá. Errei, 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 errei. Calma. É o Alien corrosivo. É o mais perigoso que tem. E... Já era. Beleza, galera. É o mais perigoso que tem que pegar sim. Round 2. Fight. Toma. Aê. Aê, 38%. Toma. Copa embaixo. E agora... Partir pro abraço. Opa. É, não seu abraço, né Alien? O meu abraço. Calma aí. Beleza, galera. Conseguimos vencer, então. Mostramos aí agora a roupa do Kunjin. E agora vamos mostrar a roupa aí do Kotal Kahn. Uma armadura aí bem foda. Contra o Felipe Uramesh, que é um cara bem fodástico com a... Com a... Não sei o nome dela. Qual é o nome dela, meu Deus? Jack Briggs. Ok. Jack Briggs. Já viu, né? Já viu, né? Eita, segura isso aí, véi. Já me lasquei. Isso. Não, caramba. Quase, quase, quase que a gente conseguia vencer. Por pouco. Esses tiros, meu amigo. Toma. Droga, é um golpe embaixo. Beleza. Beleza. Beleza não. Beleza não. Calma. Droga, lá. Vem combo, véi. Dá breaker. Dá breaker não. Dá breaker não. Break sim. Break sim. Break, 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 break. É. Caralho, velho. Que merda. Foi por pouco, mas... Contra o Felipe eu já joguei e a Cass dele... A Cass não, desculpa. A Jackie Briggs é o demônio, véi. Vamos lá. Vamos tentar virar esse jogo aí. Eita, molesta. Golpe embaixo e... Canto de tela. Ah, véi. Esses tiros assim é foda. Ó. Esse tiro me dá um saco tão grande. É um saco tão grande esses tiros. Golpe. Ah, véi. Ele vai adivinhar agora, é? Que droga. Ah, que mentira. Isso. Ah, que droga, véi. Que tiro chato da porra esse tiro, véi. Outro dia, outra surra. Jackie vence. Vamos então agora com o Hermec. Com essa roupa nova aí dele também. Do MKXL. Que não tem aqui no... Que não tem lá. No MKX. Breaker. Ok. Ok. Droga. Já levanta com o Wake Up Attack, Raul. Vai lá. Vai lá. Não. Wake Up Attack, caralho. Assim, ó. Isso. Beleza. Quase não sai essa porcaria. Não. Agora já era. Ele vai me prender no canto até o kit do inferno. Olha o golpe. Graças a Deus. É, não. Agarra. Não. Caralho. Sai daqui. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Pelo menos entrou em outro lugar. Agora ela é... Que está... Aqui. No... Canto. Me ferrei. Voltei pro canto. Sai. Eita. Pelo pé, velho. Calma aí. Tá nervosa, é. Larga do meu pé, mulher. Não. Isso. Afasta. Calma, 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 Raul. Calma. Não. Me fodi. Por que eu vou fazer isso nessa distância, meu Jesus? Olha a life dela. Dava pra ter ganhado. Dava pra ter vencido essa partida. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Se gostou do canal, não está inscrito, se inscreve aí. E também já dá aquele combozinho básico de joinhas marotos pra ajudar mais ainda. E leia a descrição para saber mais sobre o canal. E também redes sociais, padrinho e parceiros do canal e tudo mais. Dê seu feedback, o que achou do vídeo. Elogios, críticas, sugestões. Dê seu comentário aí que eu respondo a todos na medida do possível. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Vou nessa. Valeu e... Falou!